Eu viajo quinta-feira, feira de Santana 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 Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante a rua numerada Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante a rua numerada O nome maiúsculoso pra evitar engano, ou então que o destino se destrave longe O nome maiúsculoso pra evitar engano, ou então que o destino se destrave longe Meticuloso, meu prazer não tem medida, chegue aqui na quinta-feira antes da partida Meticuloso, meu prazer não tem medida, chegue aqui na quinta-feira antes da partida Eu viajo quinta-feira, feira de Santana Me dê seu nome pra no caso do destinatário ter morrido ou se mudado Eu não ficar abeixada e possa trazer de volta o que lá ficar sem dono Nem chegando, nem voltando, ficando sem repousada como uma alma penada Eu viajo quinta-feira, feira de Santana Eu viajo quinta-feira, feira de Santana O seu presado parente, eu volto em cima do rastro Na semana reticente, devolvo o seu envelope Intato, certo e fechado Odeio disse e me disse, condeno a pispilhotice Eu viajo quinta-feira, feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana E do minha guardia aqui no piso Pois voltando com resposta Notícia, cartofagode Vou até lhe devolvendo O desencontro choroso Da missão desencumprida Estarei aqui na certa Sete domingos seguidos A partir do mês em frente Palavra de homem e raça Mas não volta diferente Eu viajo quinta-feira, feira de Santana Eu viajo quinta-feira, feira de Santana Uma carta cativante O nome maiúsculo louco Pra evitar engano O seu presado parente Na semana reticente Notícia, cartofagode Vou até lhe devolvendo O desencontro choroso Da missão desencumprida Estarei aqui na certa Sete domingos seguidos A partir do mês em frente Palavra de homem e raça Mas não volta diferente Eu viajo quinta-feira, feira de Santana 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 Eu viajo quinta-feira